Oi, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 passos simples pra você construir o seu orçamento financeiro minimalista. Isso mesmo, lindona, vocês sabem o que eu sou aí da simplicidade, não é mesmo? Eu trouxe aí um passo a passo onde você consegue fazer ali colocando cada coisa aí na ordem pra você conseguir organizar o seu orçamento, pra que você realize os seus sonhos. Já quer conferir esse vídeo? Já deixa o like agora no começo e se inscreve aqui porque quando você se inscreve, o YouTube vai lá e recomenda os vídeos pra você, te mostra os vídeos e aí você não vai mais ficar sozinha nessa jornada de conseguir organizar suas finanças. Primeiro passo, registrar. Você vai fazer o registro dos seus gastos, porém, por tempo determinado, tá? O objetivo aqui não é que você fique a louca das anotações e fique anotando tudo que você compra. Mas sim, você vai entender pra onde tá indo o seu dinheiro e com esse registro você vai conseguir fazer um teto de gastos pros seus gastos variáveis, né? Não adianta nada você achar que um valor está bom pra alimentação ou pra gasolina. Você precisa realmente ter esses registros, lembrando, por tempo determinado pra que você possa fazer essa definição e tenha um orçamento minimalista. No passo 2, você vai minimizar. Isso mesmo. Você vai deixar no seu orçamento aquelas despesas que são essenciais pra você. Você vai tirar coisas como taxa de banco, que não fazem sentido pra você. São aquelas continhas que estão ali, por exemplo, um streaming, né? Uma Netflix ou alguma coisa que muitas vezes você nem utiliza. Deixe no seu orçamento aquilo que faz sentido pra você. Muitas vezes você tem duas ou três pontos de internet e só usa um. Então, é essa reflexão que você precisa fazer pra você entender o que você vai deixar no seu orçamento. Passo 3, organizar. Isso mesmo. Anotar gastos não é organizar o orçamento, tá? Aqui, você vai entender quais são as datas de pagamento do seu orçamento. Que dia elas vencem? Muitas alunas minhas passam por isso. Acabam atrasando os pagamentos por conta dessa diversidade de datas. Outra coisa que você deve organizar também. Quantos cartões de crédito você tem? Quais você utiliza de verdade? Será que esse monte de cartão de crédito tá aí dificultando com que você consiga realmente lidar com esse crédito? Acaba aí fazendo com que você faça compras por impulso? Pense nisso. E se hoje você sente que precisa de ajuda pra sair dessa situação e consiga guardar dinheiro pros seus sonhos, participe da seleção pra minha mentoria em grupo Simplifique Suas Finanças. Eu tenho ajudado muitas mulheres pelo mundo todo e consigo ajudar você também pra que você tenha uma vida muito mais leve e tranquila com as suas finanças. No quarto passo, a gente vai priorizar. Isso mesmo. Tá vendo que tem uma ordem, né? Não adianta fazer invertida, senão não dá resultado. Na parte de priorizar, você vai entender pra onde vai o seu dinheiro. Você vai entender qual é a sua meta e se vale a pena ou não gastar o seu dinheiro, que é a sua energia, que você utilizou o seu tempo pra ganhar em qualquer coisa. Qual é a sua prioridade? Existem muitas alunas minhas que têm muitas prioridades. E algumas não têm nenhuma prioridade. Então, defina aí três prioridades. Por exemplo, transforma essas prioridades em metas e aí você vai conseguir conquistar os seus objetivos. No quinto passo, a gente vai planejar. Lembra que a gente definiu as metas lá no passo quatro? Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação pra poder conquistar as suas metas. Quanto de dinheiro você precisa guardar por mês? Por quanto tempo? E qual é a sua meta aí de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Você precisa ter isso muito bem definido pra que você entenda isso. A nossa mente, ela é sabotadora. Se você não colocar aí um prazo, simplesmente você não vai ter vontade de guardar dinheiro e você vai acabar desistindo. O planejamento é o quê? O caminho pra você entender onde você quer chegar. Seja a sua casa própria, seja aí uma viagem dos sonhos, não sei. Mas você precisa ter uma rota pra você conseguir chegar lá. E no sexto passo, a gente vai praticar. Porque quem me conhece sabe que eu sou o quê? Da ação. Não adianta nada você ficar ali. Ai, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E uma coisa que eu indico muito é que você comece com mini-metas. Sabe aquela bolsa que você tá querendo muito e hoje você simplesmente não tem o hábito de guardar dinheiro? Faça uma mini-meta aí de três meses, por exemplo, e guarde 50 reais por mês. Um exemplo, né? Dependendo do seu objetivo. Dessa forma, quando você conseguir, você conquistar, você vai ficar muito mais forte. A sua mente vai ficar mais forte pra que você consiga o quê? Coisas maiores. Então isso é muito importante. Tem dificuldade de guardar dinheiro? Não começa com uma meta aí de dez anos, porque vai ser muito mais difícil. Começa pequenininho e vai aumentando aos poucos. E o sétimo passo é investir. Afinal, onde você vai deixar o seu dinheiro? Onde você vai investir? Onde é que rende mais? Qual investimento que, de repente, eu não posso deixar de fácil acesso, porque eu tenho essa dificuldade de guardar o dinheiro que eu gastei? Você vai entender tudo isso pra você ver onde é que você vai deixar o seu dinheiro. E isso é muito, muito importante, tá? Na minha mentoria em grupo, Simplifique Suas Finanças, eu ajudo a você fazer o seu primeiro investimento no Tesouro Direto. Isso mesmo. Sabe aquele investimento? O mais seguro do Brasil. Na minha mentoria em grupo, eu consigo te ajudar e você vai sair de lá fazendo o seu primeiro investimento e guardando dinheiro pra suas metas, tá? Pra você participar, você precisa ser selecionada. Então, clica aqui no link no primeiro comentário. Dá uma olhada lá. Lá tem todas as informações de preço e tudo mais. E você vai ver como faz diferença você se juntar com um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você. Clica lá no link. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag Orçamento Minimalista. E aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Olá! Eu me chamo Daniela. Vim aqui hoje falar pra vocês sobre a mentoria da Ana. É uma mentoria incrível. Sou muito grata pela oportunidade de ter conhecido o primeiro canal dela no YouTube, onde eu já tinha aprendido bastante. Depois comecei a seguir ela no Instagram. E aí tive a oportunidade de fazer a mentoria, que foi excelente, que eu só tenho a agradecer por todo o empenho dela ter pego na minha mão, me ajudado, me incentivado. E principalmente, né? Ter visto e enxergar que dinheiro é comportamento, são hábitos, né? A gente muitas vezes acha que é marcar, notar, controlar. E não é isso, né? Isso faz parte. Porém, os nossos sentimentos, né? É muito mais determinante, né? Os nossos hábitos do que... Os hábitos do dia a dia, né? De organização, de planejamento. Eles, sim, fazem total diferença, né? No final do mês, né? Porque eu comecei... Quando eu comecei a mentoria com ela, eu tava com uma situação. E fazendo, sim, alguns passos, né? Alguns não. Tudo que ela me falava, eu ia lá e corri e fazia atividade. E realmente, nossa, eu tô assim... Finalizei já a mentoria, mas já vai fazer um tempinho, uns 20 dias. Mas fez muito efeito. Está fazendo e eu sei que vou colher mais frutos ainda. Então, se você tiver a oportunidade de fazer a mentoria da Ana, não perca. Porque pode ter certeza. Vai mudar a sua vida, como também mudou a minha vida financeira. Ela vai mudar a sua vida, já vai mudar a sua vida.